Eu queria fazer uma pergunta dentro desse gancho todo que a gente está falando porque no final das contas toda essa educação de sono, alimentação e enfim, outras coisas que a gente estava falando no final das contas é para melhorar a saúde ok, mas aí vamos olhar no ponto de vista mais prático, é para elevar a performance do empresário, dos funcionários existe um segredo por trás das pessoas de alta performance? Olha, eu atendi muita gente já de alta performance, atleta etc, e você vê que tem algumas peculiaridades, alguns denominadores em comum entre eles o primeiro eles são aficionados eu nunca vi nenhum, eu já fiz esses mapeamentos aí, eu já tentei fazer esses mapeamentos, de olhar assim bom cara, eu atendo nadador tal, atleta já atendi gente até da seleção brasileira eu falei, pô cara, o que que aí o empresário ali que fatura tanto por ano bom cara, o que que esses caras tem em comum, né velho? o que que eles tem em comum? primeiro, empresário de sucesso todos, eu na minha lista de 60 50, 60 que eu atendi que de fato ali faturam os seus 20, 30 milhões por ano, é todos, sem exceção, são aficionados para aprender eles aprendem pega esse comando aí, ó ficcionado por aprender lê, tinha um e os funcionários também pegam esse comando ficcionado por aprender tinha um, que eu tinha uma dificuldade inclusive, porque ele tava tendo problema em relacionamento porque ele lia muito na hora de dormir e tal cara, a gente teve que fazer um desmame de alguns livros porque ele lia muito tinha meta de um livro por semana livro, assim, nesse nível, sabe e então eles são é uma sensação de que as coisas estão indo e ele tá ficando pra trás mesmo lendo muito assim, então é um eles têm essa obsessão por conhecimento e isso é meio até lógico e óbvio, né porque a pessoa só chega naquele patamar justamente porque tem essa obsessão por conhecimento o segundo ponto que eu achei bem interessante é que eles todos eles, sem exceção são mais motivados pelo medo do que pela recompensa fala mais porque assim o nosso sistema motivacional medo de quebrar ao invés de a recompensa de ficar milionário não necessariamente de quebrar mas de perder o respeito de perder o que ele construiu de, enfim e também de perder o patrimônio e tal mas eles eles são mais motivados pelo medo e não é necessariamente escassez, tá é assim inclusive o medo muitas vezes motiva eles a estudar mais tipo, é medo de meu, estão descobrindo um negócio lá e eu não tô sabendo o que tá acontecendo eu sou o patinho feio que não sei que o cara lá de Harvard descobriu um método específico pra melhorar a cultura da empresa tem fomo, né é fomo é síndrome de estar perdendo alguma coisa é um pensamento meio impostor também de alguma maneira, né mas que num determinado nível é ruim esse pensamento eu tenho esse pensamento num determinado nível ele é funcional porque faz você correr atrás só você não pode deixar ele dominar você você tem que tem hora que você tem que sentar e falar calma cara o jogo tá ganho eu tô eu tô indo mas às vezes é bom você começar não, mas eu tenho que ler mais tem que se mover então eles eu percebo porque o nosso sistema motivacional que é o sistema dopaminérgico ele nos motiva pra duas coisas buscar uma recompensa e fugir de um perigo normalmente ocorre os dois normalmente você trabalha pelo teu salário que você quer final do mês e o teu salário vai permitir que tu não passe fome tenha segurança e previsibilidade e tudo mais mas e detalhe isso é minha visão não é uma regra não é uma verdade é o que eu percebi os empresários grandes que eu já atendi eles se movimentam mais motivacionalmente pelo medo e detalhe não é medo de quebrar tá é medo em vários quesitos assim tipo os meus pares estão com conhecimento maior que eu eu preciso escrever meu livro porque todos já escreveu um livro então eu preciso do meu desafios desafios e pô mas como é que assim eu tenho que botar um essa área de growth porque as empresas fazem growth eu preciso na minha também então eles ficam muito ligadão parece que tem medo de que alguma coisa tá passando e eles não estão entendendo e isso gera muita motivação neles dificilmente ah eu quero ganhar tanto de dinheiro eles tem é os dois mas o medo parece ter um componente relevante ali então estudar medo terceiro ponto que eu vi em todos aí pode ser um viés por eles terem me procurado né porque eu sempre falei bastante de exercício físico e tal mas eles são meio maluco por exercício gostam de exercício praticam fazem etc e e e e e alguns em particular são muito assim no nível de é quase atleta quase atleta assim e vão pra aqueles bagulhos de Ironman de exaustividade lá e tal pra descarregar de certo a coisa um terceiro item competitividade muito alta muito competitivo inclusive alguns que entram nessa parte de exercício físico tinha um por exemplo que uma vez me falou assim cara eu não consigo treinar nos dias de treino regenerativo ele fazia Ironman regenerativo é um dia que você vai treinar e é um treino leve então tipo cara é só uma nadadinha de boa ali não é pra cansar aí ele ia treinar tinha um senhorzinho nadando no lado ele não queria deixar o senhorzinho chegar antes dele salve família canal mente evolução pra você que busca autoconhecimento espiritualidade sabedoria entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal se inscreve no canal deixa seu like comenta e compartilha